É o choro É o choro, é o morro Mas não desligo Quando a rádio toca esta canção Ainda hoje, quando ouço esta música tocar Nem por nada me consigo desligar E as lembranças tomam conta do meu peito E hoje em dia Estas notas no piano são para mim Companhia que vou ter até o fim Quando eu na minha cama só me deito Assim ao menos não me sinto só Até parece ouvir a tua voz A cantar ao meu ouvido quando tudo era perfeito É o choro, é o som, é o grito Quando a rádio toca esta canção É o choro, é o morro Mas não desligo Quando a rádio toca esta canção Ainda hoje, quando ouço esta nossa melodia Há um misto de tristeza e alegria E talvez até um pouco de rancor Que hoje em dia Tantas vezes esta música me traz Há memória coisas boas, coisas maus Que eu nem sei se me alivia a minha dor Mas quando a rádio começa a tocar Não consigo nunca desligar Sou feliz neste momento Mesmo sem o teu amor É o choro, é o som, é o grito Quando a rádio toca esta canção É o choro, é o morro Mas não desligo Quando a rádio toca esta canção Eu choro, é o som, é o som Eu grito Quando a rádio toca esta canção É o choro, é o morro Mas não desligo Quando a rádio toca esta canção É o choro, é o som, é o grito Quando a rádio toca esta canção É o choro, é o morro Mas não desligo Quando a rádio toca esta canção Quando a rádio toca esta canção Já tem o que é Quando a rádio toca esta canção Até logo Obrigado.